Olá, eu sou Lionel Ortegas, o chefe francês, o engenheiro de Aix-en-Provence, atuando como chefe privado no Brasil e na Europa, para atender meus clientes de diferentes nacionalidades. Através do meu trabalho, eu venho contribuir para fortalecer, aprofundar relacionamentos, valores, experiências memoráveis ao redor de uma mesa. Tudo isso com muita alegria, beleza e satisfação proporcionada pelo universo da gastronomia. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, e minha história começou em Aix-en-Provence. Aix-en-Provence é uma cidade de mais ou menos 150 mil pessoas, habitantes, é uma cidade de arte e gastronomia, e Aix é a capital da Provence. A arte e a gastronomia, porque o autor Emile Zola, Moro e Aix, o famoso pintor Paul Cézanne, pintor à montaigne Sainte-Victoire. E essa parte da gastronomia, porque temos o tradicional calisson, calisson que é um biscoitinho como base de amendoas, laranja, melão, coberto de uma glace royale. Esse biscoitinho, você pode achar em qualquer lugar, em qualquer padeira, confeta à ilha, no centro da cidade, você vai achar, e você vai poder comprar. Realmente, quando você compra um, você vai querer comer 10. É um delícia. Então, nesse centro da cidade, as pessoas têm o costume de sentar no Comirabu. O Comirabu é uma grande avenida, entre no meio de duas fontes grandes. Uma dessas se chama La Rotonde, que é muito famosa. Todo mundo tira uma foto ao lado. E nessa avenida, você vai achar muito café e bistrô tradicionais. Quando eu fui jovem, eu sentava somente tomar um cafezinho mais assistindo as pessoas passando. E até hoje, todo mundo faz isso. Não sei porquê, mas é muito agradável. Você toma um café nessa avenida linda, e você olha as pessoas passando, simplesmente. Mas é muito charmoso. Ex também oferece, cada dois dias, um mercado aberto. Onde você pode encontrar muitos produtos, muitos frutos, legumes, flores também. É muito agradável, é muito charmoso. É bom para passar um tempo lá, que todo mundo gosta. E, na verdade, minha história, como eu sou ex, com meus avós. Meus avós, onde eu passava, todas as minhas férias. Meus avós tinham uma padaria no centro da cidade, mas também uma fazenda, fora de ex. E eu me lembro que minha mãe sempre me deixava lá, porque eu gostava. Simplesmente eu gostava. Meu avô cuidava do jardim. Então, todos os dias, quando eu acordava, foi lá para falar, oi, bom dia, avô. Ele sempre ficava no meio das plantas, das tomates, dos morangos. Tinha um cheiro muito forte que saiu de tudo isso. E uma coisa que eu vou me lembrar até para sempre. E também ele tinha uma casinha, onde tinha frango, coelho. E o coelho, exatamente o coelho, eu me lembro de uma vez. Eu fui lá na cozinha de minha avó. Para tirar o apelo do coelho, foi, eu acho que oito da manhã, muito cedo. Mas um cheiro ruim e horrível. Muito cheiro forte. Mas eu gostava de ficar na cozinha com minha avó. Gostava muito. Aprendi lá a ser gourmet e gourmand. Gourmet porque aprendi como juntar dois, três sabores. Para criar pratos memoráveis e gourmet. Porque eu sou uma pessoa que gosta de comer. E comer bem. Então, com minha avó, eu passei muito tempo na cozinha. Eu me lembro também, quando a gente foi lá fazer as compras. Minha avó tinha um carro meio sujo. Que não andava direitinho, mas muito tradicional. E a gente passava um tempo maravilhoso. A gente passando no meio dos campos. No meio da forrestre. Para chegar até o mercado. E eu sei que hoje em dia, quando eu tenho essa possibilidade. Quando eu estou em Ex. Quando eu tenho a possibilidade de passar para lá, eu passo. Porque a lembrança é muito forte. E é uma coisa que não posso esquecer de jeito nenhum. Ex foi a cidade onde tudo começou. E graças a meus avós, que realmente eu passei uma infância maravilhosa. Onde, maior, eu consegui devolver a oportunidade e habilidade na gastronomia. E esse prazer de cozinhar bem e cober bem, é uma coisa que eu tenho no sangue. Não posso esquecer, não. Depois foi um caminho lógico e natural para mim, de seguir e querer trabalhar com a gastronomia. Antes disso, eu fui chamado para fazer o meu exército. Então, eu fiquei dois anos no porta-avion Foch, que hoje em dia, ele se chama São Paulo, porque o Brasil comprou dois francês. Então, no meu exército, eu aprendi a disciplina. Muitas vezes, essa gastronomia é comparada com o exército, porque na cozinha temos um chefe, temos organização, disciplina para tudo que funciona direitinho. Depois, entrei na faculdade de gastronomia. A faculdade se chama Bonnevena, e é uma excelente faculdade que fica no centro de Marseille, onde eu estudei durante dois anos. Eu encontrei lá muito professor maravilhoso. Eu tenho uma lembrança muito boa deles, porque ele me deu muito apoio. E lá para estudar, você tinha duas opções. A primeira foi de estudar uma semana na escola e trabalhar uma semana no restaurante. E a segunda opção foi de estudar na escola e fazer algum estágio durante o ano. Eu escolhi a opção 1, porque você recebe muito mais experiência na cozinha. A partir de lá, eu comecei a procurar um restaurante para poder estudar. Eu fui em fase de seleção do melhor restaurante na minha cidade, em Aix-en-Provence. E esse restaurante tinha dois estrelos no Guin Michelin. Para quem não sabe, o Guin Michelin é uma referência internacional para o sistema da gastronomia, respeitado para todo mundo. Lá, eu fiquei três anos, onde eu aprendi todas as bases da gastronomia francesa. Eu aprendi a trabalhar com organização, com muita disciplina. Aprendi receitas maravilhosas. E o melano que meu chefe lá sempre falava para nós, porque tinha três cozinheiros na cozinha. Tinha realmente muita, muita gente. Ele sempre falava, trabalhe mais com sua cabeça, que você vai precisar menos de suas mãos. Eu achei essa palavra maravilhosa. Até hoje eu me lembro, eu ensino essa palavra para as pessoas também da cozinha. Durante esses três anos, foi realmente muito cansativo, porque o ritmo de trabalho foi grande. Eu não tinha dinheiro na época, não tinha carro. Então, eu voltei MP na minha casa, depois do serviço do jantar. E como eu voltei tarde, não tinha ómnibus. Então, foi realmente muito cansativo. Eu tinha 19 anos. Depois de dois anos, eu recebi meu primeiro diploma, que é o básico aqui na França. Mas também eu recebi um diploma que, para mim, foi mais importante. Tinha muito mais valor. Na verdade, cada ano, por cada turma, a faculdade dá um diploma para um aluno que ele acha que vai ser um excelente futuro profissional na cozinha. Então, foi uma hora para mim de receber esse diploma. Fiquei muito, muito feliz. Mas foi meu pai que foi buscar o diploma, porque eu trabalhava no restaurante. O restaurante estava lotado. Não tinha tempo de sair. Mas eu fiquei feliz para receber esse diploma, porque eu trabalhava no restaurante com duas estrelas, no Guilherme, trabalhando perfeitamente, fazendo uma gastronomia excelente, e, ao mesmo tempo, recebi o diploma. Então, fiquei muito, muito encantado e muito honrado com a faculdade. Depois, trabalhei na Suíça, trabalhei na Irlandia, e assim cheguei na Inglaterra. Na Inglaterra, eu fui subchef na Embaixada da França, em Londres. Eu trabalhei na residência oficial do Embaixador francês, onde cada semana aconteceu dois ou três eventos. Foi uma época muito animada e de muita aprendizagem, porque as embaixadas não têm estrela, mas o nível de gastronomia é muito alto. Depois, decidi voltar na Provence, voltar na minha região, soldados da minha região. Então, eu voltei na Provence, e eu tinha a sorte de encontrar um concierge privado. Um concierge privado, para quem não sabe, é uma agência que ajuda as famílias ou empresas a resolver o problema deles. Então, esse concierge me deu o meu primeiro contrato, como chefe privado, em Loure-Marin. Loure-Marin é uma cidade pequena, no sul da França, mais ou menos 30 minutos de carro de Aix-en-Provence, que ficou famosa, porque o autor Albert Camus morou lá, e essa cidade pequena, vila famosa, e muito turista americano passou uma temporada lá. Então, eu trabalhei lá, para uma família americana, de cinco pessoas, que alugou uma casa maravilhosa, no centro de Loure-Marin. Eu trabalhei dois meses para eles, e com minha grande surpresa, eu recebi uma gorjeta, no final. A primeira vez, que eu recebo gorjeta, eu nunca fui acostumado na cozinha a receber gorjeta, e eu me lembro que eu recebi 600 euros, o que faz mais ou menos 3 mil reais. E eu não acreditei em tanto dinheiro de gorjeta. Mas depois dessa temporada, dentro dessa casa, para essa família, eu resolvi me especializar em um chefe privado mesmo. A partir de lá, eu trabalhei durante os hivernos em Courchevel. Courchevel é uma estação de esquí luxuosa, que fica nas montanhas francesas. As pessoas da televisão, do show business, passam um tempo lá, durante o inverno. é uma estação muito, muito famosa. Lá eu trabalhei para uma família inglesa, que tinha um chalé no cima das montanhas. Foi uma nova experiência como chefe privado, porque você não trabalha do mesmo jeito no cima da montanha, quando tem muita neve, do que quando você trabalha em casa ou em jato. Mas foi um momento muito agradável. A família foi muito simpática. Foi um excelente momento. E por isso que eu fiquei alguns anos com eles. Depois, durante os verões, eu trabalhava um pouquinho em casa e um pouquinho em iate, em iate privado. A temporada de iate começa em maio, acaba no final de agosto, início de setembro. Então, antes e depois da temporada, eu consegui sempre pegar um contratozinho a mais em casa. Nessa experiência de iate, foi uma experiência nova também para mim. É muito interessante, porque imagina se você trabalha, se você cozinha e que sua cozinha está fazendo acima. Imagina. Então, foi uma experiência nova para mim, porque como segurar as panelas, como cozinhar quando a barca está se mexendo. Foi muito legal, muito legal. Adorei. Eu trabalhei em dois yachts, um que foi de 60 metros, que foi para uma família da Arabia Saudita, e o outro foi para uma família francesa, que tinha um yacht de 35 metros. Eu preferi, realmente, o yacht de 35 metros, porque ele foi um pouquinho menor e consegui entrar a qualquer porte aonde a gente foi. Então, foi excelente. mas, ao mesmo tempo, ele mexia muito mais do que o yacht de 60 metros, que foi mais pesado. Enfim, essa experiência de yacht foi maravilhosa. Adorei. sempre voltava um ex, ex-en-Provence, entre dois contratos, e nesse momento que eu percebi que trabalhar como chefe privado me dá muita liberdade. Então, foi muito interessante essa análise. E um dia, quando eu voltei um ex, eu fui convidado para um amigo meu, para o aniversário dele, e a gente foi lá à noite dentro de um clube de jazz e na esquina de uma sala, eu encontrei um grupo de brasileiras. E minha amiga foi casada, na época, com uma brasileira também, de São Paulo. E chamei ela para conversar, fui, vem conversar, tem brasileira aqui, vamos conversar todos juntos para ficar mais animada. e dessa conversa eu já percebi o entusiasmo, a alegria e da beleza das brasileiras. Já fiquei muito encantada. Dentro desse grupo, tinha uma menina que me chamou muita atenção. Essa menina virou minha namorada e depois de dois anos virou minha esposa. A gente se casou na França e depois decidimos chegar ao Brasil para projetos novos, comuns e para o nascimento de meu primeiro filho. Decidimos vir para o Brasil porque o Brasil é um país com um clima melhor, é o país da família da minha esposa e tem oportunidade sempre sonhei de abrir um restaurante. Aí, cheguei no Brasil em 2011 para o nascimento de meu primeiro filho e decidi resolver abrir um restaurante sem falar português e sem conhecer muito a cultura brasileira. Foi uma período de adaptação. Cada adaptação não é uma período fácil. Eu peguei alguma aula de português na UniB em Brasília e também eu me lembro que minha sogra me falou de assistir às novelas que vai me ajudar com o português. Então, eu assisti às novelas e também minha esposa me ajudava muito. Eu demorei um ano para começar a falar um pouquinho. A ideia de abrir um restaurante foi o meu primeiro projeto no Brasil. Foi um sonho de muitos anos. Foi um chefe de cozinheiro e o Brasil me deu essa oportunidade. Ninguém me conhecia, mas achei que essa possibilidade de ter um chefe francês na capital seria interessante para a comunidade francesa. E deu certo porque muitos franceses passavam lá no restaurante. foi um período muito difícil porque eu não falava muito bem português, não conheci muito bem os costumes de trabalho no Brasil. E depois de dois anos os problemas começaram a chegar de funcionários, fornecedores. Foi dois anos realmente muito difícil. que eu percebi que eu não queria ser dono do restaurante. Foi um período de muita aprendizagem, de muita experiência, eu aprendi muito. Foi aí que resolvi vender o restaurante e voltar no meu trabalho de chefe privado, trabalho que eu conheço muito, que já tinha muita experiência e que eu gostava demais. De lá, eu senti a necessidade de escrever livros, livros de cozinha que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de compartilhar receitas, dicas, informações, técnicas. Meus dois livros saíram com a minha editor Senac. Meu primeiro livro foi sobre as creme brulhées que muitas pessoas conhecem, mas também creme brulhées salgadas, que poucos conhecem, tipo uma creme brulhée de aspargos, uma creme brulhée de parmesão. Por exemplo, durante o Natal, eu gosto de oferecer para meus clientes uma creme brulhée de foie gras, que é diferente e faz uma surpresa para os convidados. Meu segundo livro é sobre as quichas. Então, são receitas tradicionais usando técnicas francesas. E os produtos de meus dois livros são produtos brasileiros usando técnicas francesas adaptadas para o paladar brasileiro. Nesse momento, eu estou escrevendo meu terceiro livro, mas um projeto que o Senac acertou e aguardo que vocês vão gostar. hoje, minha vida, minha missão é de levar alegria, satisfação, conhecimento, experiência, momentos surpreendentes para meus clientes que me contratam e conhecimento através de meus livros e cursos de meus alunos que eu tenho. Foi um prazer me apresentar a você que está assistindo. Espero que você continue assistindo meus vídeos e conteúdos em que procuro compartilhar receitas, técnicas, dicas, segredos, informações do universo de um chefe privado na gastronomia internacional. A gente se vê em breve nos próximos vídeos. A gente se vê